A nossa leitura de hoje é Atos capítulo 14. Você já leu a Bíblia? Que bom! Paulo e Barnabé agora estão em Icônio, antiga cidade da Ásia Menor, hoje situada na Turquia e chamada de Cônia. Nesta cidade, muita gente criou no Evangelho, mas também houve muita oposição, a tal ponto dos discípulos serem ameaçados de apedrejamento. Por isso, eles fugiram para Listra e Derbe. Em Listra, Paulo curou um homem que era paralítico desde o seu nascimento. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé, eles começaram a chamar de Júpiter. E a Paulo, eles começaram a chamar de Mercúrio. E queriam lhes oferecer sacrifícios, pensando que eram deuses. Mas os discípulos firmemente disseram, Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês. E anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam dessas coisas vãs e possam ir ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Entretanto, instigados por judeus vindos de Antioquia e de Icônio, a multidão apedrejou Paulo quase até a morte. No dia seguinte, os dois foram para Derbe. Posteriormente, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, a fim de fortalecer os irmãos. Em Antioquia, eles contaram como Deus havia cuidado deles nos mínimos detalhes. Amigos, que coragem desses discípulos. Sabe, precisamos dessa valentia para pregar as boas novas da salvação em todo lugar, a fim de formar, a fim de firmar e a fim de fortalecer os discípulos de Cristo. E ao fortalecer a outros, a nossa própria experiência com Cristo se torna mais forte e mais madura. Que o Senhor abençoe você.